Fortaleza, Natal e Recife ativam hoje o 5G. Com a chegada da tecnologia nessas cidades, sobe para 15 o número de capitais com antenas em operação. Segundo a Anatel, as outras capitais devem ter a tecnologia ativada até 28 de outubro. Quem recebe as transmissões da TV aberta pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar interferências.